primeira questão o que é segundo o seu conceito era só o seu conceito de fé quando você fala fé o que é fé pra você é pra você o que é uma certeza que é uma fé pra você na fé uma convicção aí minha pergunta se para você fé a certeza ou fé convicção de onde você tirou esse raciocínio que fé é certeza ou convicção olha que pergunte assim primeiro se fala de fé outra coisa quando se fala de fé da onde surgiu esse ou seja o intermédio do que surgiu fé ou seja vocábulo então surgiu o vocábulo fé de onde você aprendeu esse vocábulo fé olha só as perguntinhas básicas estou fazendo aqui perguntas simples para algumas pessoas fé pode ser esperança aí vem a pergunta para de onde você tirou que fé e esperança de onde você tira que fé esperança que fé certeza que fé convicção de onde você nasceu com essa um conceito de fé ou a pessoa aprendeu um conceito veja bem conceito conceito de fé pode ser certeza pode ser convicção pode ser esperança onde eu quero chegar que fé pode ser qualquer conceito é isso essa questão então eu estou primeiro falando detalhando primeiro o que a fé a fé é fidelidade tá de onde você tirou que fé é fidelidade também estou pedindo sou eu estou solicitando aqui fundamentações do que a fé aí tem um problema se a fé para alguns é a certeza se a fé convicção se fé é esperança se fé é fidelidade quando nós começamos a colocar conceito não verdade mas conceito ou ideias ou o que eu acho o que eu espero que seja que se você pegar um dicionário qualquer no português ou no ou no hebraico vai trazer várias expressões nossa fé é a forma portuguesada você pode ter imunar no hebraico você pode ter pistes no grego hebreus hoje a senhora a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vem essa é a a teoria do escritor de hebreus ou seja se eu perguntar pra você assim ó o que que é fé se você fala assim ó fé é o firme fundamento isso não é um conceito seu concorda comigo não não é não conceição conceito do do livro da bíblia já começa por aí aí uma outra uma outra pergunta e quem lhe disse que esse conceito de hebreus ou ju é o conceito verdadeiro absolutista sobre fé quem aí uma outra pergunta se esse é o conceito absolutista de fé de definição etimológica de explicação do que é a fé porque nenhum outro escritor inseriu e escreveu o mesmo ou endossou esse conceito olha as perguntinhas básicas porque eu estou fazendo essa pergunta porque pouco se estuda pouco se pensa sobre alguma coisa que está escrito na vida com a tendência das pessoas é quando se tem a bíblia em mãos se faz uso da fé aí as pessoas não sabe o que é a fé e quando você pergunta o que é a fé elas vão usar o livro de hebreus tira o livro de hebreus da bíblia agora não livro não tira só esse versículo só esse versículo aí vem a pergunta o que é fé o que é fé tira só esse versículo isolado aí eu pergunto pra vocês o que é fé se você for pegar a sua bíblia no livro de hebreus aí no livro de hebreus o vocábulo piscis dentro do contexto preste bem atenção o vocábulo fé ou vocábulo piscis que é o vocábulo grego para fé dentro do contexto deixa eu colocar novamente o vocábulo fé dentro do contexto de hebreus está relacionado ao que significa simplesmente olha o que significa fé no contexto de bíblia significa simplesmente aqui ó confiar aí entra a questão a fé que a maioria das pessoas acreditam piamente que essa é a realidade que o escritor de hebreus está correto na sua definição seu conceito sobre fé ou seja ninguém sabe quem é um escritor de hebreus ninguém nunca ouviu né canonizar esse livro aí as pessoas estão dando né veracidade é uma coisa que não sabe quem escreveu é a mesma coisa que alguém me dar um livro sem autor sem nada bem eu pego um livro olha quantidade presente quem escreveu não sei eu não sei quem escreveu me deram mas a pessoa que te deu você não sabe quem escreveu também não é um livro anônimo não tem nome não sabe quem escreveu apenas está aí aí eu chego eu chego pega esse livro companheiro que anônimo leio e começa a dar credibilidade nele nossa que interessante isso aí eu pergunto você faria isso você pegaria um livro anônimo olha só pergunta simples para você é para você pensar que tem gente tem medo de pensar tem medo de mencionar algumas coisas que estão na bíblia mas vamos ao raciocínio para você entender vamos dar raciocínio para você entender para ficar bem fácil para você você recebe um livro não sabe quem escreveu aí eu pergunto você lê você dá crédito naquilo que está escrito e tem mais não é um livro científico já começa por aí não é um livro científico não é um livro que lida com comprovações arqueológicas comprovações científicas é um livro que lida com vamos colocar mitologia simbologia personagens etc e tal é um livro que vai falar um pouquinho sobre é costume sobre cultura você dá 100% de veracidade a um livro que é anônimo e usa um linguajar às vezes um pouco incompreensível bom essa pergunta que eu faço isso é um livro de hebreus a falência que é o meu manual de exercício aqui não é anônimo não tá só que foi o que escrevi esse e eu que escrevi esse aqui também são dois livros esse aqui não existe mais empréstimo tá esse aqui só em pdf mas esse aqui ainda tem impresso só para vocês entenderem meu raciocínio então o que acontece gente então voltando ao raciocínio para vocês entenderem aí as pessoas confiam nisso só que a fé em hebreus é confiar no que vamos entender o raciocínio dentro do contexto se vocês pegarem deixa eu pegar aqui alguns versículos para vocês entenderem o raciocínio é o versículo de número 8 no mesmo capítulo 11 de hebreus ó versículo 8 versículo 11 daí eu vou ler esses versículos aqui tá versículo 20 21 22 23 24 27 29 vocês vão entender o que que é fé dentro do contexto do capítulo 11 de hebreus não estou correndo do contexto aí eu vou demonstrar que a fé que está em hebreus 11 1 não tem nada a ver com a fé que as pessoas estão colocando hoje em dia que é fé no o que vamos lá deixa eu colocar aqui ó versículos vou selecionar aqui pra depois vocês pesquisarem 25 8 11 aí 20 até o 24 depois o 27 e 29 vamos por partes aqui vamos pegar alguns desses versículos aqui para vocês entenderem meu raciocínio vamos lá é hebreus 11 11 11 versículo 8 vamos lá versículo 8 diz assim olha só que interessante pela fé aí começa não vamos continuar vou pegar antes aqui vamos para o versículo 4 vai pela fé não não versículo 3 vamos lá pela fé entendemos que os mundos rural pela palavra de deus foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente então o que está dizendo que a fé ela fez o que a fé ela materializou uma coisa não está dizendo que materializou ela está dizendo que a fé ela acredita em uma matéria em uma coisa que existe então a fé se você for pegar todos os versículos gente que eu estou selecionando aqui ó ainda mais o oito vou colocar oito pela fé braão sendo chamado obedecido para um lugar que havia de receber por herança e saiu sem saber para onde ia então ele estava esperando receber uma herança para a terra prometida então matéria se eu for pegar o versículo 8 até o final do contexto de hebreus 11 hebreus 11 está lidando com uma fé material gente com uma confiança em algo que existe em algo que se que a matéria se materializa se apalpa estou entendendo o raciocínio agora que se conquista uma terra conquista uma terra física não céu celestial que não é físico né se deus é espírito que está fazendo no meio da física bom deixa pra lá algumas pessoas têm essa fé então a fé preste bem atenção por falar a última vez e citar uma única vez a fé dentro do contexto de hebreus que é confiança em algo que é material e existente esse é o contexto então não é fé que aqui as pessoas entendem a fé no arrebatamento fé vamos trazer aqui fé na imortalidade da alma a pessoa deixa eu ver o que mais aqui as pessoas colocam fé deixa eu ver aqui arrebatamento ah tá fé vida pós-morte deixa eu ver o que mais aqui as pessoas têm as pessoas colocam a fé nisso aqui gente arrebatamento ah tem mais e fé em textos bíblicos bíblicos ou seja a pessoa não consegue explicar a ela pela pra fé não eu creio né o velho jargão que muitas pessoas conhecem aquele velho jargão essa fé de hebreus que é o firme fundamento as coisas não se vêem mas se espera bbp papapá não se aplica ao arrebatamento por quê porque o conceito que se tem é o conceito de existência é o conceito de matéria todo o conceito de hebreus está envolvendo terra planeta terra interno terra quando coloca aqui tá falando o que tá falando de conquista mas conquista e terra o contexto vai falar do que de conquista de sacrifício é nesse sentido que o contexto todo de hebreus está lidando com o conceito de fé e não o conceito de arrebatamento de imortalidade de alma de vida após morte a fé então esse conceito de hebreus não serve pra isso não serve pra isso e se você for procurar conceito de fé fora de hebreus na bíblia você também não vai encontrar o que é fé você não vai encontrar a não ser hebreus 11 só que hebreus 11 não é aplicado a nada de